Fala galera, tudo bem com vocês, seja bem-vindo ao canal Gessimaro e comigo João Francisco E galera, estou aqui no meu carro de novo, no meu Lechebim aqui, o Sherry Face E gente, choveu muito, eu fiz um vídeo aí mostrando que eu tirei ali um vazamento Que estava cá em cima das velas, lá dentro do motor, né E agora que eu fui limpar o carro, eu vi aqui do lado do carona, molhado Aí eu fiquei preocupado, abri o capu de novo, para ver se tinha alguma coisa Não vi que caiu água por lá, né E eu fiquei preocupado, será que o carro está furado, gente, o assoalho por dentro, ali por baixo E eu andando ele na chuva, na lama, né, e molhou aqui dentro Fiquei meio preocupado, gente, não dá para me olhar por baixo, né, que o carro é muito baixo aqui Não tem como entrar de baixo Eu comecei a verificar aqui por dentro, vou mostrar para vocês o que eu descobri, galera É, novamente, quem está vendo esse vídeo, conhecer alguém que tem um carro desse Ou queira comprar um carro desse, já compartilha aí, né Já dá um like, se inscreva no canal, deixa alguns comentários E galera, e mostrando aqui meu dia a dia, né Para os demais da galera inscrito no canal É, mais um vídeo do meu dia a dia aqui E eu vou mostrar, galera, o que eu descobri aqui no carro Aqui, galera, ó, eu descobri que aqui de baixo, ó, do lado do carona Tem uma saída, né, da caixa do ar-condicionado, ó E da água lá de fora também, eu acredito Veja o que aconteceu aqui com a borrachinha, ó Essa borrachinha aqui, que está lá de dentro E ela estragou todinha, ó Tá vendo? Tá toda danificada Aí, o que acontece? A água que sai daqui, galera, ó Vou colocar a mão aqui, ó Que sai daqui, ó Tem uma mangueirinha aqui, ó Tá até pingando, que eu estava andando com o carro agora O ar-condicionado está ligado Tá caindo toda aqui no meu tapete por dentro Uma pecinha dessa aqui, ó Se largar, vai danificar aqui o assoalho O carro vai ficar começando a dar cheiro E eu agora vou adaptar uma mangueira É dessa mangueira aqui de água mesmo É o recurso que eu tenho Até eu comprar uma outra E se ficar certo, também nem vou mexer Beleza? Vou procurar uma mangueira que cabe aqui nessa bitola E já vou colocar ali para resolver esse problema Já fica atento aí, galera, ó Se o seu carro acontecer aí, você já sabe Não precisa nem ser do xerre aqui Do mesmo que eu tenho Qualquer outro carro, você já verifica aqui, ó Se tiver a saída de água Por dentro aqui, já fica ligado, ó Se danificar, vai pingar Tá pingando ali, ó Aí, galera Cortei esse pedaço de mangueira aqui, ó É... 20 polegadas Meia, né Uns 10 centímetros, tá bom Ele deu a conta ali no buraco Deu a continha E agora vou presilhar ali E vou Como eu estou sem a braçadeira por enquanto Vou passar esse arama ali, ó E já resolvi o problema, viu? Rapidinho O tapete aqui, ó Tá tudo molhado Agora eu deixei ele no sol pra secar Deixa eu acabar de resolver aqui Deixa eu presilhar ali Aí, galera Mais um probleminha aqui resolvido Videinho rápido Porque eu fui rápido mesmo Só troquei a mangueira Coloquei a mangueira ali Apertei com... Com arame O bom seria a presilha, né? Mas como hoje é domingo Eu não tenho que comprar Mas depois vou substituir Colocar uma abraçadeira Daquela que você pressiona com chave E de boa Então se gostou aí, galera Da dica Eu já falei Esses vídeos Que eu estou fazendo aqui Com o meu Lecheba Né? Um vídeo aqui meu mesmo E aproveitando Já dando a dica aí Pra quem tem um igual, né? Que vai que apareça um defeito desse aí Aconteça com a pessoa E já fica sabendo Então se você conhece alguém Que tem um carro desse Um Sherry Face Compartilha o link aí Pra ficar sabendo E quem está aqui no canal Deixa aquele like Deixa comentários aí E espero vocês Até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí Tchau.